Boa tarde, meu nome é Giovanni Augusto, trabalho lá na Rera Shopping, em Uberlândia, Minas Gerais E aqui eu estou dando manutenção na face de imprimir E aqui o Caio, que é o proprietário, quer trocar essa cabeça de impressão Olha a impressão dessa cabeça Olha a impressão dessa cabeça, gente Olha, é uma cabeça de X5, tá? Ela só começou agora, dar um arranhãozinho no Cyan, ali ó Se vocês verem nesse Color Bar Ela está com um arranhãozinho, para ele a máquina no Cyan Eu vou parar aqui, tá? E vou fazer o teste de impressão das cabeças, tá bom? Espera aí Eu vou fazer os testes de impressão, mas olha essa cabeça que ele está trocando Eu falei para ele, eu falei, Caio Faz o seguinte, vamos filmar e você vende essa cabeça Olha o teste, quer ver? É brincadeira É brincadeira Olha o teste Ó Uma maré também perfeita Ó Olha aí Preto Tudo perfeito Ó E aqui o Color Bar Então ele só está dando uma arranhadinha no Cyan Só isso E ele vai trocar essa cabeça Então eu vou pegar ela Vou lavar, né? E pôr na mão dele e vocês discutem com ele o preço que vocês querem Nessa cabeça É que vocês estão, é dispostos a pagar E ele também tem que estar disposto a vender, né? No preço que vocês querem Então Aí vocês negociam com ele ou também pode ligar para mim Meu telefone é 034991410514 34991410514 Tá joia? Fiquem na paz E se ele faz assim em respeito ao cliente e na qualidade do trabalho que ele faz Por isso a fácil de imprimir, é a fácil de imprimir Fiquem na paz, que Deus abençoe e até breve Fiquem na paz